Ele estava bêbado e que ele não sabia o que estava falando e que ele se exaltou e tudo mais. Onde o diretor da escola do meu filho sai no tapa com o aluno. Ele estava bêbado numa entrevista que os dois já deveriam ter levantado dali e falado olha, eu não vou fazer parte disso. Ela envolve muito mais coisas. Se eu fosse o sócio dele, eu já tinha tirado ele há muito tempo. Só a grande besteira que ele falou. Liberdade de expressão não quer dizer que você tenha liberdade como um influenciador de trazer ainda mais problemas dentro de uma sociedade. Isso pra mim é abominável, é um problema. Tudo bom, pessoal? Antes de ontem eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei se as pessoas gostariam que eu fizesse um comentário sobre o que aconteceu com o Monarque. Que tem um canal de podcast muito conhecido, um canal bem grande, com muita gente bacana entrevistada ali. E eu não queria tocar nesse assunto porque a minha opinião é sempre muito crítica com relação a isso. Não com relação ao que o Monarque falou. O que ele falou pra mim foi... Enfim, a gente vai discutir isso aí sobre esse vídeo. Mas, antes, eu quero começar aqui indicando um livro pra vocês e durante esse vídeo aqui talvez vocês comecem a entender um pouco melhor aí por que eu tô indicando esse livro aqui pra vocês. É um livro do professor Clóvis de Barros Filho de quem eu tive a honra de ser aluno. Uma pessoa que faz a gente gostar de filosofia. E se a gente começa a entender um pouco melhor o que ele fala e eu acho que a didática é sempre muito importante quando você fala com alunos, eu que costumo dar bastante aulas. Quando você fala com alunos, você tem que transmitir a ele uma forma de comunicação verbal muito simples. Eu acho que o professor Clóvis faz isso com uma expertise muito grande. Então, eu quero recomendar esse livro aqui pra vocês. Onde ele fala é um livro pequenininho, cabeceira de cama pra vocês deixarem lerem à noite, pra vocês pensarem um pouquinho. Se chama Felicidade é Inútil. Onde ele fala, onde ele cita Schopenhauer e ele diz que o ser humano vive num grande ciclo, né? Como ele fala, um pêndulo. Onde a felicidade é você desejar muito alguma coisa mas quando você consegue aquela coisa, aquele minuto de alegria pela vitória é substituído imediatamente por um outro patamar onde você deseja outra coisa, né? E ele começa a citar diversos exemplos e faz com que a gente perca, às vezes, a noção da realidade e do que nós realmente queremos pra dentro da nossa vida. Então, eu acho que vale muito a pena as pessoas lerem sugiro que as pessoas leiam principalmente pessoas que querem mudar de país porque vocês vão olhar ali, vocês vão enxergar se vocês souberem transportar pra dentro do que o professor Clóvis fala vocês vão transportar e começar a identificar alguns sentimentos que existem nessa intenção de mudança, né? E as pessoas, eu vejo isso há 20 anos as pessoas querem uma coisa, depois elas adquirem aquilo elas querem outra e elas chegam naquele ponto elas querem outra e elas nunca estão nós nunca estamos satisfeitos porque a gente sempre busca mais a gente sempre busca aí uma vida melhor, uma condição melhor uma casa melhor, um trabalho melhor, um salário melhor a gente sempre busca isso mas a gente precisa enxergar aonde é o nosso limite pra gente não permitir que isso seja substituído por alguns sentimentos ruins como ganância ou algo semelhante a isso, né? Eu acho que a ambição é muito bacana ganância é algo totalmente diferente vale a pena a gente ler? Sugiro a vocês Bom, vamos lá, vamos falar sobre o caso Monarque pra quem não entendeu o que aconteceu eu vou deixar aqui na descrição um link pra que vocês possam assistir onde houve um debate entre o Monarque, o Kim e a Tabata Bom, eu com certeza absoluta a Tabata que vem se despontando bastante e vem se construindo uma carreira muito bacana principalmente política o Kim também mas são jovens, né? apesar da Tabata ter um nível educacional gigantesco são jovens e a gente vê que jovens às vezes eles se motivam a falar muito mais como dizia um professor meu na faculdade nós vemos nos jovens a mesma coisa que nós vemos nos idosos que é uma coragem extrema e uma irresponsabilidade proporcional à coragem deles chega uma fase na vida onde a gente já não é tão corajoso de tomar tantos riscos de falar o que a gente pensa porque a gente sabe que às vezes a gente vai ter consequência e os extremamente jovens e os extremamente idosos eles acabam ficando extremamente corajosos com algumas coisas porque eles acham que agora eu posso falar o que eu quiser mas enfim o que aconteceu ali? o Monarque acabou se posicionando com relação a um regime onde eu não chamo de político porque isso na minha concepção isso não é um regime político onde ele falou dos nazistas bom, a fala do Monarque ele próprio se justificou na sequência dizendo que ele estava bêbado e que ele não sabia o que estava falando e que ele se exaltou e tudo mais mas se vocês forem olhar aí diversos outros vídeos do próprio Kim e da própria Tábata vocês vão ver que existem aí algumas antagonias na conversa de todos eles ali mas vamos falar especificamente do Monarque e na verdade vamos falar especificamente de vocês porque eu vi um vídeo do delegado da Cunha a quem eu acho que faz um trabalho muito bacana de mostrar como é a atividade policial principalmente para valorização do policial ah, mas o da Cunha fez um vídeo aí que foi um vídeo fake e acabou inclusive aí se envolvendo em problemas dentro da polícia bom, isso é um problema dele eu acho que o trabalho que ele faz de divulgar sendo certo ou sendo errado como ele fez ali a montagem de um cenário que ele foi super criticado eu acho que o trabalho dele como um todo é muito bacana para as pessoas enxergarem como funciona o trabalho policial e o trabalho policial ele tem sim que ser valorizado e respeitado pela sociedade eu vou fazer um vídeo aqui para vocês de um vídeo que eu recebi do meu filho onde o diretor da escola do meu filho sai no tapa com o aluno e a polícia chega e prende o aluno e eu vou mostrar isso para vocês aqui eu quero que vocês comparem aí os valores familiares os valores sociais entre Brasil e Estados Unidos mas me surpreendeu muito o delegado da Cunha fazer um vídeo eu vou até deixar o vídeo aqui na descrição também para vocês onde ele comenta sobre o caso Monarque e ele fala poxa, mas eu fiquei muito tempo receoso de ir lá porque diziam que o Monarque ia fumar maconha na minha frente e eu teria que prendê-lo eu me lembro quando eu estava no quarto ano de direito quase indo para o quinto ano uma professora minha me chamou para ir estava tendo ali a última etapa de um concurso para delegado de polícia e delegado de polícia federal e eu lembro direitinho desse onde tinha a banca a aluna estava sendo a inquirida pela banca estavam questionando, fazendo perguntas para ela e o último entrevistador falou assim doutora, eu fiquei muito satisfeito com as respostas que a senhora deu para os meus colegas muito obrigado, muito boas ela realmente tinha ido super bem ele falou eu tenho uma pergunta para a senhora imagina que a senhora é delegada federal de uma comarca do interior de São Paulo uma cidade do interior de São Paulo uma cidade pequena e em cidades pequenas a senhora vai chegar lá e como delegada da delegacia da polícia federal é comum que cidades pequenas façam aí uma recepção para juízes novos para delegados novos é comum em comunidades menores e aí eles pegam o clube da cidade e fazem ali um churrasco à beira da piscina a minha pergunta para a senhora é a senhora iria de maiô ou a senhora iria de biquíni? aí a moça eu vi que ela ficou bem constrangida e ela respondeu ela falou assim excelência eu iria de maiô eu acho que a grande maioria das pessoas diria isso que obviamente mais coberto representando o poder da polícia aí o examinador pegou e falou assim não doutora a senhora não iria nessa festa e aquilo marcou na minha cabeça e marcou tenho certeza que muitas pessoas que estavam ali e eu lembrei disso quando o da Cunha falou não, mas eu iria lá e se ele fumasse na minha frente eu teria que prender ou não teria que prender não sei se o da Cunha vai ver esse vídeo mas doutor com todo respeito ao senhor antes de qualquer situação de visibilidade ou de notoriedade em outros canais ou divulgação do trabalho da polícia eu acho que o senhor devia prender sim porque é uma grande falta de respeito alguém fumar uma substância que é considerada ilícita na frente de um delegado eu acho que o próprio Monarque se fizesse isso ele deveria ter consciência de que ele está entrevistando um delegado de polícia respeitado e que ele não deveria fazer segunda coisa ele não está só usando a substância ilícita ele está incitando ao consumo porque o canal dele é enorme e ele está fazendo isso em público ele está incitando o consumo de drogas então ele não está cometendo só um crime então me surpreende o fato do senhor cogitar a hipótese de não prendê-lo em flagrante se ele fizesse isso na frente do senhor segunda coisa eu me pergunto como que as pessoas toda vez que eu tento fazer um vídeo aqui eu tento tento e busco de todas as formas não usar palavrão não usar agressividade eu tento mesmo que às vezes eu esteja revoltado com alguma situação eu dou um tempo eu não gravo todo dia eu gravo quando eu tenho vontade às vezes eu quero muito gravar sobre um assunto mas eu não estou bem eu não estou legal emocionalmente eu estou cansado eu vou transmitir uma energia que talvez não seja boa então eu não gravo eu não faço bebendo álcool? jamais eu sou totalmente contra cigarro porque eu perdi meu pai por câncer no pulmão então eu sou totalmente contra cigarro sou totalmente contra drogas qualquer tipo de drogas e eu considero sim maconha um tipo de droga respeito quem quiser usar dentro da sua casa sozinho usar na rua eu tive uma vez eu já contei essa história aqui eu estava com meu filho num posto de gasolina aqui nos Estados Unidos abastecendo a minha moto eu coloquei a a a o bico de encher dentro do tanque meu filho estava do meu lado de pé com o capacete e eu de pé do lado da moto passou um carro entrou no no posto a 30 milhas por hora né super rápido e deu no meio de um carro que estava abastecendo na bomba atrás da gente ou seja se o carro tivesse passado 3 metros a mais para a esquerda ele tinha acertado a mim e o meu filho na hora que os 3 moleques desceram de dentro do carro eram 3 moleques deviam ter 18, 19 anos estava um cheiro absurdo de maconha ou seja eles estavam dentro do carro fumando maconha e perderam ali a noção do que estavam fazendo e podiam ter matado pessoas então eu sou totalmente contra isso quer dizer que eu sou estou prestando vestibular para santo óbvio que não né adoro tomar meu uísque de final de semana uma dose em casa duas no máximo em casa fora da rua para não expor as pessoas a esse tipo de coisa vocês não vão me ver expondo isso principalmente em vídeo ou fotos porque eu acho que a partir do momento em que você tem pessoas que te seguem pessoas que buscam escutar aquilo que você está falando você passa a ser uma referência boa ou ruim você passa a ser uma referência e quando você usa algo nesse sentido principalmente hoje na frente de jovens onde as pessoas vão se espelhar um pouco naquilo que você faz eu acho que é uma falta de respeito imensa para com você que está do outro lado aí da tela assistindo quem está fazendo então o fato do monarque consumir drogas ou consumir bebidas ele fala eu estava bêbado ele estava bêbado numa entrevista com dois candidatos políticos aí eu acho que os dois já deveriam ter levantado dali e falado olha eu não vou fazer parte disso porque não é o tipo de imagem que eu quero associado a minha imagem ah mas eles querem visibilidade por causa de voto bom isso para mim já passa aí por um outro já supera aí a questão do caráter ou você está ou você não está como meu pai sempre dizia os boizinhos malhados andam sempre com os boizinhos malhados os boizinhos marrons andam sempre com os boizinhos marrons então se você faz parte daquele círculo ali de amizade você faz parte deles você está junto com eles então eu acho que essa grande história do monarque aí ela envolve muito mais coisas do que simplesmente o fato dele ser demitido ou comprarem a parte dele lá no podcast dele eu acho que é uma questão na minha opinião se eu fosse o sócio dele eu já tinha tirado ele há muito tempo porque o consumo de substância ilícita numa rede grande do tamanho que eles são eles são vitrine eles são exemplos eles são pessoas que estão ali como formadores de opinião e eu não gostaria do meu filho vendo esse tipo de situação eu acho que é uma falta de respeito deles para com vocês cada um deixa aberto do jeito que for mas quando eu faço um vídeo eu não falo palavrão eu busco não ser agressivo eu busco não externar às vezes alguns sentimentos que eu possa estar sentindo justamente porque eu imagino que você pode estar assistindo o meu vídeo do lado do seu filho do lado da sua esposa do lado da sua mãe e eu não quero que você se sinta constrangido por algo que eu estou fazendo então imagina você assistindo o vídeo com a sua mãe do seu lado com o seu filho do seu lado e o monarque resolve fumar um cigarro de maconha ou fazer uma apologia a algum tipo de droga ou ficar bêbado em público ao vivo durante uma transmissão com milhares de pessoas ali assistindo milhões de seguidores que eles têm então eu acho que o problema é muito maior do que só a grande besteira que ele falou eu acho que envolve muito mais coisa está muito maior e eu acho que esse assunto é que deveria ser debatido na sociedade liberdade de expressão não quer dizer que você tenha liberdade como um influenciador de trazer ainda mais problemas dentro de uma sociedade que já tem muitos problemas como é a sociedade brasileira então eu acho que fica aí essa reflexão para vocês ok? com todo respeito obviamente deixem aqui no comentário a opinião de vocês o que vocês acham o que vocês não acham o que vocês acharam dessa história inteira eu particularmente acho que é muito maior do que as vezes as pessoas estão imaginando estão pegando um pedaço mas eu acho que a história é muito mais séria e muito mais crítica do que as vezes as pessoas estão olhando não é só o fato dele ter falado sobre nazismo isso pra mim é abominável é um problema mas existe um problema muito maior aí que as pessoas estão fechando os olhos e fazendo vistas grossas e que eu acho que é um assunto muito interessante para a gente trazer a debate na sociedade qual é realmente o poder de influência que influenciadores tem dentro da sociedade dentro das pessoas dentro da sua casa no seu filho no seu marido na sua esposa ou como exemplo daquilo que a gente quer para a nossa sociedade grande abraço a todos fiquem com Deus com todo o respeito deixem aqui embaixo eu não quero ninguém xingando ninguém não quero ninguém fazendo apologia absolutamente nada mas com todo o respeito a gente pode ter aí um debate bacana e quem sabe as pessoas leiam e reflitam sobre essa situação que na internet hoje virou um grande amontoado de maus exemplos lixos e que a gente vai tolerando e tolerando e tolerando até o momento em que a gente a sociedade a nossa sociedade acaba sendo algo intragável grande abraço fiquem com Deus obrigado amontoado amontoado Obrigado.